Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês, sofredores, mas vencedores da fé. Sobreviventes e também vítimas da Watchtower ou das testemunhas de Jeová, da Torre de Vigia, como alguns dizem. Sim, nós somos sobreviventes, mas também somos vítimas desta organização que durante muito tempo, muito tempo mesmo, tem escravizado pessoas, levado a muitos a ter uma vida escrava, de uma escravidão moderna, uma escravidão não reconhecida, mas que quando nós saímos de dentro desta organização, você que está aí me assistindo aqui, agradeço muito, quando saímos daí de dentro, nos damos conta, na verdade, de como nós éramos escravos de uma organização que dizia ser o paraíso espiritual, de ter amigos verdadeiros. Agora, você que saiu e que não cometeu nenhum pecado, simplesmente você descobriu as mentiras que estão lá dentro e saiu, eu te faço uma pergunta. Onde estão os teus amigos lá de dentro? Onde estão aqueles familiares que diziam que te amavam? Onde estão aquelas promessas de lealdade, de amizades eternas? Desapareceram, não é? Sim. No meu caso, sim. Tudo isso mostra o quão enganoso e mentiroso e mentirosa é esta organização chamada Testemunhas de Jeová. O quão longe eles estão do Espírito Cristão verdadeiro. Cristo, ele não se importava com religião, ele se importava com pessoas e sentimentos. Por isso que eu quero agradecer a cada um de vocês que me devolveram vida, que me demonstram a cada dia amor, carinho, compaixão, misericórdia, entendimento e encheram o meu coração de alegria e de vontade de viver. Obrigado. Do mais profundo do meu coração. Não é nenhum incômodo para mim receber as mensagens de vocês. Por WhatsApp, no canal. Eu leio todas. Um beijo para você, Osmanito, que ontem comentou aqui no canal. Obrigado por estar aqui conosco. O teu canal também tem ajudado e ajudou já muitas pessoas a saírem do engano religioso. E a todos os demais canais, né? Ao canal de Paulo Sávio, que de momento ele está descansando um pouco, mas voltará. De Alexandre, de Pensamento Vivo. De Edson Reis. Meu amigo que me abriu as portas para que eu abrisse um canal. E com toda boa intenção e bom coração, incentivou a muitos virem se inscrever aqui neste canal. Por isso, obrigado, Edson. Um grande abraço, meu irmão. Sempre estarei aqui para te estender uma mão se você necessitar, querido. Também quero dizer que, acima de qualquer ser humano ou acima de qualquer instituição, devemos ser gratos àquele que nos deu todas as coisas, ao Deus Todo-Poderoso. Ao Criador Eterno, o Altíssimo. E também a Cristo, a quem ele designou todas as coisas e colocou tudo em suas mãos. É a ele que devemos agradecer sempre todas as coisas. Nós somos instrumentos usados nas mãos de Deus. Por isso, este canal tem servido para despertar pessoas do engano mentiroso das religiões e principalmente das testemunhas de Jeová, onde eu vivi 50 anos e fui ancião de congregação. E estive muitos anos ali dentro, enganado totalmente. E tenho praticamente toda a minha família lá dentro. Com exceção de meus dois filhos mais velhos, minha netinha e mais alguns familiares por aí, que estão despertando já. Assim que eu quero agradecer a vocês. Não tenho palavras para dizer o quanto vocês têm me ajudado. E vocês dizem que eu é que estou ajudando vocês. Obrigado. Que Deus pague a vocês e Cristo com bênçãos eternas em vossas vidas. Vocês fizeram de mim uma nova pessoa. Pelo poder de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Claro, a vida nos depara em momentos muito difíceis, não é? Dificilíssimos. Que às vezes pensamos que não vamos suportar. Às vezes tentamos disfarçar momentos difíceis para não fazer outros sofrerem. E eu lembrei, até busquei uma bonita frase de Charles Chaplin, que ele disse o seguinte. Prefiro caminhar na chuva para que ninguém possa ver as minhas lágrimas. Sei. Quantas vezes engolimos a tristeza, a decepção, a amargura, simplesmente para que não façamos outros sofrerem. Eu estive, quando comecei a despertar, praticamente um ano e meio sofrendo muito na minha casa. Eu ficava no meu quarto, às vezes eu chorava o fim de semana todo. E as pessoas que me rodeavam aqui nesta casa olhavam de maneira passiva. como se o que eu estivesse fazendo era algo de um louco, algo de alguém sem sentimentos. Mas tinha alguém que se envia ao meu coração. Aquele que está acima de todas as coisas. E que me tirou de dentro desse engano e que me dá hoje o Espírito Santo para sentar aqui e falar com vocês desde o meu coração. Eu não programei nada disso que eu estou falando aqui agora. Está saindo de mim. Saindo do Espírito Santo de Deus. Lembrem-se, não se deixem corromper pela mentira. Ainda que seja a base de você sofrer. Sofrer pela verdade, por defender o correto sem se corromper, te dará a satisfação e a consciência limpa de ter defendido o correto. Que é o meu caso. Nunca deixarei de agradecer a Deus e a Cristo por terem usado o seu poder magnífico. E vocês por terem me ajudado. Por isso, muitas vezes, alguns de nós caminhamos na chuva para que outros não percebam nossas lágrimas, como disse Chaplin. Mas, Charles Chaplin disse também, um dia que a gente desperdiça na vida é aquele dia que você não dá um sorriso. Que verdade é essa? A vida é tão curta e tão passageira, né? Que se não fosse as promessas de Deus de uma vida futura, eterna, aonde seja, né? Minha fé em Cristo e em Deus aumentaram muito mais depois que eu saí desta organização, porque agora eu sinto o poder deles em mim. Lá dentro, não. Porque eu estava abaixo da influência satânica, servindo a homens. A um corpo governante. Um bando de canárias. Hipócrita. Vocês conhecem aquela fruta... Jatubá? Vocês conhecem? Eu estive conversando hoje com Gilberto, Damiani e Laura, e a gente lembrou dessa fruta, né? Ó. Minha mãe ama o Jatubá. E eu comparava essa organização com o Jatubá. Para aqueles que já viveram no campo, talvez a molecada mais nova não conhece, né? Mas o Jatubá é uma fruta, né? Assim, esse tamanho assim, mais ou menos. Marrom por fora, uma casca dura, assim. Áspera, dura. Brilha, né? Meio brilhoso, parece passar esmalte numa Jatubá. Por fora. Casca dura, né? Aí você pensa assim, vou abrir, né? O Jatubá, né? Abrir, porque... Dá curiosidade, né? O ser humano é curioso. Ele vê uma coisa assim que é difícil de abrir para comer, ele fala, ah, não, agora eu quero abrir. Agora eu quero abrir, eu quero comer. É estranho aí. Aí, é que nem essa organização. Você olha assim, as pessoas falam, né? Quando a pessoa é um estudante deles lá, né? Tá olhando, vai lá. Isso é estranho, né? Mas eu quero ver o que tem lá dentro, né? Aí começa a estudar, né? Aí tem gente que fala assim pro senhor, ah, o Jatubá é bom, viu? Come, é gostoso. Gostoso o Jatubá. Minha mãe gosta. Aí você abre, a hora que você abre o Jatubá, né? É um... Dentro é que não é uma castanhozinha, parece embolorado, sabe? Verde, assim. Só tem um pozinho dele verde, assim. Aí você põe um troço dele, daquilo, na boca, um pedaço. Gente do céu. Aquilo virou uma cega na boca. Quanto mais você mastiga, mais complicada fica a tua vida. Porque aquilo gruda no céu da boca, gruda de trás dos dentes, se mete por todas as partes da boca. Você não consegue conversar com quem tá perto de você. Se a pessoa chega e te pergunta se tá com o Jatubá na boca, esquece, hein? Você não vai falar nada. Porque se você falar ainda, você vai cuspir aquele pó na cara da pessoa. E aí você vai ter que meter o dedo pra arrancar os pedaços de Jatubá que tá grudado no dente e não sai. Fica grudado que nem cola. Cola até no céu da boca. Jatubá, aí é triste, hein? Aquela fruta é triste. Tem gente que gosta, né? O sabor até que eu não acho muito ruim não, mas... E eu desisti. Aquele trem lá não come mais não, Jatubá. Pois a organização da Sessão de Jeová é comer um Jatubá. Você entra lá dentro, você... Ah, enganaram você. Falaram que era bom. A hora que você entra e mastiga o que tá lá dentro, aí o bicho pega mesmo. E como que você se livra do Jatubá depois? Aquele negócio fica na boca e você arrasta aquilo e só... Tem que escovar até os dentes, duas, três vezes. Pra se livrar do Jatubá de verdade. Assim que, ó... Você não comeu e se é meio delicado pra comer fruta, não come o Jatubá, não. A organização da Sessão de Jeová é um Jatubazão. Você tá aí dentro, você tá comendo o Jatubá, viu? Você vai ver o difícil que é arrancar isso daí de dentro dos dentes. E do céu da boca. Depois, ó... Você vai pegar trauma. Come mais esse trem, não. Você que é estudante, que tá estudando com eles... Ó, desanima. Lembra que a gente tinha uma campanha de desanimar os estudantes da Bíblia? Lembra? Das Testemunhas de Jeová? Não, os estudantes da Bíblia, né? Não, não, não. A Bíblia tem que estudar. Dos estudantes das Testemunhas de Jeová. Porque eles estão fazendo um adoutrinamento cerebral pra meter eles num fango. Comendo o Jatubá. Pra engasgar e depois não ter jeito de esquecer daquele trem, não. Ó, acaba com a vida da pessoa. Assim que é melhor você se manter longe. Quando eles forem oferecer um estudo pra você, ó, desaparecem. Falaram, ó, não quero, não me interessa. O que eu descobri de vocês... Porque se você assistir esse canal, você vai descobrir muita coisa. Você vai descobrir que eles estão metidos em satanismo. Eles estão metidos na política. Eles foram afiliados ao ano. Dos anos 90 até 2000. Eles agora fazem parte da nova ordem mundial. Da agenda da nova ordem mundial. De 2030. Da Uri, que é o objetivo de formar uma só religião. Eu vou trazer outro vídeo sobre isso, que saiu já novas informações. Eu vou trazer. Eles são bancados pelos bancos e as famílias mais ricas do mundo, da elite mundial. Como a família Rockefeller, por exemplo. Financia eles com o banco. JP Morgan também. Eles estão na elite mundial. Por isso é que eles têm tanto dinheiro. Eu vou trazer uma entrevista de um senhor, que está em inglês. Mas eu vou tentar fazer a tradução. Onde ele explica. É... O vínculo da Watchtower com a família Rockefeller e com o banco JP Morgan. Que entrega talonários de cheque pra Watchtower. E fala pra eles. Vocês podem fazer o cheque que for que nós cobrimos aqui. Pra que vocês vejam a magnitude dessa empresa. O Watchtower. Que se disfarça de religião. E eu tenho provas. Eu não estou falando aqui à toa. Eu tenho provas. E eu vou trazer aqui. Neste vídeo. Mas não hoje. Hoje eu queria destacar uma coisa. É tão bate-papo com o Ricardo Cândido. Que ele já estava esperando, né? Pra gente poder fazer. Mas antes eu queria mostrar pra vocês. Que estão saindo. Novidades a nível mundial. Que vão colocar as testemunhas de Jeová. Numa situação muito complicada daqui em diante. Muito complicada. Nos Estados Unidos agora, por exemplo. O parlamento lá, né? Nos Estados Unidos. Colocou um projeto de lei pro futuro. Pra ver se aprova agora, em seguida. De que todos os líderes religiosos. Terão a obrigação de levar as autoridades de verdade. Pra polícia, pra justiça. Qualquer abuso infantil. Qualquer. Não importa se é violência física. Se é sexual. O que qualquer um. Eles têm a obrigação. Essa lei, se for aprovada nos Estados Unidos. Eles terão a obrigação. Se eles não fizerem. Serão incluídos como cúmplices do crime. E isto já está saindo. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui está em... Em espanhol, né? Mas eu vou ler pra vocês o que está escrito aí. Diz, olha. Audiência do projeto, de lei, né? Do Senado. A lei é 5.280. Estados de Washington, Estados Unidos da América. Aí fala, aqui embaixo. O dever de denunciar... O dever de denunciar o abuso sexual infantil. 24 de janeiro de 2023. Este é o projeto de lei que já foi no Senado. Como que eu sei que foi? Porque tem uma gravação deste Senado e desta reunião. Eu não vou mostrar tudo, mas vou mostrar uma parte pra vocês. Pra vocês verem. Tá vendo? Audiência, né? E aí, começa aqui o... Lei, ó. 5.280. Viola é staffando a bill, e é responsável por Senado Frame. As você mencionou, before you, é a Senado Bill 5.280, responsável por Senado Frame. Esse bill tem a do com mandato de repórteres, e são pessoas que são necessárias a reportagem de um minor para a law enforcement ou o Departamento de Children, Youth, e Familias. Bom, esta é uma audiência do Senado dos Estados Unidos, onde este projeto está entrando em aprovação. Aí, vocês estão ferrados, Torre de Vigia. Vocês estão ferrados. Que daí vai pra mais, hein? E aqui, nesta audiência, eles entrevistam uma moça que foi testemunha de Jeová. Eles entrevistam ela, e ela dá o testemunho dela, e diz que foi abusada. E é por isso que eles estão agora tentando levar este caso adiante. Assim que este vídeo, eu pretendo trazer ele aqui mais na íntegra pra vocês. Assim que nos Estados Unidos, o bicho tá pegando. Como no mundo inteiro. E vocês merecem isso, testemunhas de Jeová. Vocês vão ter que começar a entregar tudo. A gente leu aqui no livro dos Anciãos, né? O capítulo 15 desse livro, né? O capítulo 15 desse livro dos Anciãos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. O capítulo 15 desse livro. Deixa eu ver se eu acho. Ai, ai. São muitas coisas que eu pego aqui. Isso, olha. O capítulo 15 do livro dos Anciãos. Capítulo 15 do livro dos Anciãos. Mostra o tipo de organização que você está. Testemunha de Jeová. Viu? O tipo de organização que você se encontra. No parágrafo 18 e 19 do capítulo 15 do livro dos Anciãos, diz assim. E se um acusado ameaça com denunciar a organização? Olha só. Lá nos Estados Unidos, né? Vocês vão ter agora quem falar, sim ou sim. Senão vocês vão ser implicados. Se aprova essa lei. 5.280. Mas, nós vamos ver como é que esta organização de cara ao povo fala uma coisa, mas para os Anciãos eles falam outra. No livro, mostra o medo que eles têm de quando você descobre a verdade deles e você fala. Ah, vocês estão me chamando para uma comissão judicativa? Eu vou denunciar vocês. Então, diz assim, no livro dos Anciãos, capítulo 15, parágrafos 18, diz assim. Se o acusado ameaça com processar, ou demandar aqui na Espanha, né? Aos Anciãos, estes devem suspender o procedimento e chamar sem demora, ou mais rapidamente, ao Departamento de Assuntos Legais de Betel. Parágrafo 18, fala isso. Agora, anotem a organização mentirosa que você está. Seu chupa-dedo crônico. E ainda critica quem faz vídeos como este. Né? Vá, vá, ó. Chupa essa manga aqui agora, tá bom? Chupa. Chupa essa manga que você não sabe, que está aí dentro, apoiando os Ancião e essa organização. E agora você vai escutar o que você está escutando aqui. Se não descer, ó, você come. Tá bom? Porque é o que tem que fazer, não tem outro jeito. Diz assim. Agora, anotem. No 18 falou, se fosse ameaçado, parar a audiência, a comissão judicativa imediatamente. Mijando na arvinha. De medo. Agora o 19 fala assim. Se um advogado que representa o acusado se comunica com os anciãos, agora o 19, parágrafo 19 do capítulo 15. Se um advogado que representa o acusado se comunica com os anciãos, agora é um advogado, já que entrou na jogada. Estes não devem dar nenhuma informação sobre o caso. Nem confirmar a existência de um comitê judicial. Olha como são mentirosos. Estão incentivando os anciãos da congregação a mentir? Se o advogado perguntar, é verdade que vocês estão citando o meu cliente para um julgamento privado chamado comissão judicativa? Aqui diz. Se um advogado que representa o acusado se comunicar com os anciãos, estes não devem dar nenhuma informação sobre o caso. Agora, anotem. Nem confirmar, porque o advogado está perguntando. Você confirma isso? Ele só... Nem confirmar a existência de uma comissão judicativa. A tua organização está dizendo mentem para o advogado. Mentem. Essa é a verdade que você serve. E está aí defendendo e ainda criticando os que, como eu e muitos outros, vamos expondo aqui a cada dia a canalice de vocês. É vomitivo. Eu tenho vontade de vomitar, mas em cima de vocês. Não perto. Em cima, porque é o que vocês merecem. Viu? Bando de sem vergonha. E infelizmente, muitos familiares meus estão lá dentro. Chupando o dedo o dia inteiro. Acreditando. Ainda criticando eu. Vai, continua criticando eu aí. Bando de ignorante. Vai, continua. Fazendo o papel de... Daquilo que eu sempre falo aqui. Leva aí a... A plaquinha, né? É o que vocês fazem. Viu? Continua criticando quem fala a verdade. Viu? Continuam. Aí, sendo escravo de homens. Do corpo governante. Seu Deus. Que é o Deus de vocês. Meu não. Ou esse Jeová que não existe. Que é um nome inventado. Deus me livre. E eu saía pregando isso daí para os outros. Eu fui tonta também, hein? Vamos falar a verdade. Tem um nojo de lembrar dessa época. Nojo tem. Agora eu vou chamar aqui. Para um bate-papo. Meu grande amigo. Ricardo Cândido. Deixa eu ligar para ele. Ele está me esperando. Deixa eu ligar. Vamos ver se ele vai me atender, né? Porque eu já demorei para caramba. Vamos ver se ele vai me atender. Se ele me atender, então aí a gente vai pôr ele aqui na... Para ele falar com nós. Vamos ver se Ricardo Cândido vai poder nos atender. Está aqui já com nós. Ricardo Cândido. Meu grande amigo. Ricardo Cândido. Já está aqui conosco. Deixa eu ver se eu ponho ele numa imagem legal aqui. Para a gente ver ele bem. Vamos ver. Deixa eu baixar meu telefone para ficar melhor. E aí a imagem sai melhor. Aê. Boa noite. Boa tarde. Um bom dia a todos vocês. Mas para o Ricardo Cândido é boa noite. Como é que está, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem e você, meu irmão? Tudo bem. Estão as coisas por aí. Tudo bem. Aqui na Espanha nós estamos aqui com frio. E você aí? Rapaz, eu só tirei a toquinha da cabeça porque eu queria ficar te tocando o vídeo, senão eu estou parecendo um marginal. Bom, para a torre de vigia eles acham que a gente é, viu? Não, ó. Ó, se eu aparecer desse jeito assim, ó. Tá, né, meu irmão? Complicado, né? Ó, vou falar uma coisa para você. Eu falei duas coisas aqui já. Eu falei que... Eu adiantei aqui para você saber que lá nos Estados Unidos tem um projeto de lei no Senado americano com um projeto de lei número 5.280, aonde está a ponto de ser aprovado, saiu essa notícia hoje, que se for aprovada essa lei, todas as pessoas e todos os líderes religiosos do clero ou de qualquer confecção religiosa ou qualquer entidade religiosa estão obrigados por lei a eles terem que denunciar o abusador infantil. Não é os pais de anão. É quem ficar sabendo. Tem que falar. E agora o bicho vai pegar, porque essa lei vai ser aprovada. Vai ser aprovada? Ah, com certeza. E eu tenho aqui o vídeo. Eu mostrei um pedacinho do vídeo para eles, aonde... Depois, eu vou mostrar outro dia, mas é que está na tradução para o espanhol. Eu queria ser que fosse em português, né? E sai uma moça, testemunha de Jeová, também falando. E isso é interessantíssimo. Lá no Senado, hein? Sai a moça, testemunha de Jeová, falando que foi abusada e que não podia falar nada. Ou seja... Olha só. O bicho está pegando... E vê bem, hein? Com tantas religiões que tem, a moça que saiu lá era testemunha de Jeová. Assim que demonstra que essa organização, eles vão falar assim, é porque Satanás persegue a religião verdadeira. O chupadedo ainda pensa isso, viu? É assim. Claro. É assim. Outra coisa, é que... que eu tinha comentado aqui, do livro do ancião. O capítulo 15 do livro dos anciãos, capítulo 15, nos parágrafos 18 e 19, no 18 fala que se o acusado ameaçar processar os anciãos, deve parar imediatamente a comissão judicativa. Você lembra disso, não? É um mito, né? Com certeza. Mija no narvinha, né? Que nem eu falei aqui. Não, mija no narvinha mesmo. É, exatamente. Aí, no parágrafo 19, incentiva os anciãos a mentir. Porque fala assim, agora, se o advogado, se for o advogado que ligar em representação do acusado, perguntando algo, vocês não devem falar nada. E nem confirmar a existência de uma comissão judicativa. Ou seja, vocês têm que mentir. Exatamente. Você lembra disso? Sim, 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 sim. E o que você acha disso? Isso aí, primeiro, lá nos tempos passados, quando eu era ancião, isso aí veio em formato de uma carta. Aí depois eles vão fazendo esses ajustes, né? E agora incluíram diretamente esse aí do KS novo, né? É, é do novo. É do novo, né? Não, porque tem o nome L e não sei o quê. Não é KS, é L e não sei o quê. É SLF, né? Isso, é SLF. Eu já tinha desse. Rapaz, é... É o medo, né, Adrian? E como pode ser, né, uma religião que se diz a única verdadeira incentivando a mentira na cara larga? Mas você vai esperar o quê? O Geoffrey Jackson falou numa audiência pública que é pretensão demais falar que eles... é a única religião verdadeira. Então, o que você vai esperar que eles vão ensinar para os anciãos a fazer? Essa aí está aí para pior. É daí para pior. E não me surpreende nada disso, sabia? Nada, nada disso. Para mim, e agora, eles vão a pior. Agora eu vou adiantar uma coisa que eu quero bater um papo com você. Tem nova luz por aí pelo caminho. Novas luzes. Ixi, mais uma? Mais uma. Tem novas luzes. Olha, rapaz, eu vou falar para você, viu? Eles devem estar pagando uma nota de luz. A conta de luz deles deve estar vindo cara, viu? Oh, eu estava explicando. Você conhece jatubá? Já comeu jatubá? Sim, 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 sim. Aquele trem engasga na boca, aquilo gruda no dente, vai para o céu da boca, não dá para você conversar. Dá um trabalho comer aquilo, não dá, Ricardo? Fala a verdade. Nossa, tem um pó no meio e depois fica um trem. Se você põe um pedaço de jatubá na boca e chega alguém para conversar, você já gosta daquilo, já sai um pó da boca, não é? Parece que está embolorado. Parece que está embolorado. Você já manda a pessoa embora de casa. Pois não. Eu estava falando para o povo aqui, que a organização da Simão Jeová, para os estudantes deles, eu estava falando isso para os estudantes, é que nem eles ofereceram jatubá para você. Se eles falam que é gostoso, que é uma fruta boa, é aquela casca dura por fora, você fala, tem que abrir para ver, né? Aí você começa a estudar, parece difícil, fala, olha, essa organização é verdadeira, porque é difícil entrar lá dentro, tem que estudar, tem que passar em uma reunião. É que nem abrir jatubá, é duro. Aí você vê aquela fruta lá, aquele negócio verde, boloreto, você fala assim, ué, parece que não era aquilo que falaram para mim, não. Aí você põe aquele trem na boca, aí vira uma macega, rapaz, e gruda de trás dos dentes, depois tem que arrancar a unha, vira um trem, aquilo, que é uma desgraça. Aí, é igual a organização, é come esse jatubá, é a nova expressão agora, come esse jatubá aí. Você também. Essa é boeira, vai tirar o come com batata? Não, tem que ficar a batata, mas o jatubá também é duro, para embolir ele. Adicionou mais um no cardápio. Ó, tem outra nova luz aí, lá no jatubá. E eu vou, e amanhã, amanhã, amanhã vocês vão ter que tomar de novo, né? Vou falar para os inscritos aí. Amanhã vocês se preparam, com a opraena, o sonrisal, vocês vão, pegam umas folhas de bordo, pode macetar no copo, pode ser da veludada, pode ser da lisa, mas vocês macetam bem, tomam o bordo e, ou, também bicarbonato, falaram para mim, escrevendo uma mensagem, falou, Adriano, bicarbonato é bom também, bicarbonato, vocês preparam o que vocês quiserem, que é bom para o estômago, eu prefiro o bordo, né? Aí, ó, isso é, vocês preparam bem o estômago, porque amanhã nós vamos analisar. Tomava direto. É bom para o fígado, o bordo é bom para o fígado, para quem toma, mas para o estômago também vai bem. Meu pai gostava muito de tomar bordo, bordo, ei, meu tio também, na minha casa, lá na, nós somos bons de papo, hein, gente, vocês não esquentam, na minha casa tinha pé também, Adriano. Lógico. Tinha jurubé, tinha jurubé, bordo, erva doce, erva doce, erva doce, não, e também tinha erva de Santa Maria, que tinha que ir lá no mato, lá buscar para quando machucava, erva de Santa Maria. É ou não é? Ó, Sim, 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 aí eu estava, eu estava falando do que mesmo? Ah, da Nova Luz. Da Nova Luz. Olha isso, que precisa tomar, tomar bordo, para aguentar esse trem. Amanhã, o vídeo de amanhã, eu vou analisar com vocês, um discurso do Samuel Hart. Ó, falei bonito, né? Samuel Hart. Aquele que chegou dançando no aeroporto, que não sabia dançar, quase cai. É o, é o, é o, é o, fight. Fight. Esse discurso, fight. Samuel Hart. Ele, agora, vou adiantar um pouquinho para vocês amanhã, nós vamos ver o discurso, e aí nós vamos analisando, parando, que nem a gente gosta de fazer, né? Vocês preparam o estômago, né? É o seguinte, vocês lembram que eles falavam, né? Que quando viesse o Armagedon, medo, ah, Armagedon, ainda ia ter ungidos do corpo governante na terra, que ia dar o suporte para os sobreviventes no novo mundo, vocês não iam ficar abandonados, e toda aquela lorota, aquela baboseira, que eu engoli, comia aquilo com batata a vida inteira, e agora me dei conta que é mentira. Ricardo igual, coitado. Igualzinho. Com certeza. Igualzinho. Agora, o Hart, falou que não é mais assim. Mas ele falou que não foi nem o Espírito Santo, nem Jesus Cristo, não foi o próprio Jeová que falou com eles. Ah, eu sei, eu já vi isso aí. Agora, essa claridade espiritual veio do próprio Jeová. Claro, o Jeová não é Deus, né? É por isso. Eu já sei quem está iluminando eles. Aí, aí, olha só, escuta, 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 depois você vai falar, escuta. a iluminação gloriosa é a seguinte, que quando vier o Armageddon, já não vai ter ungido nenhum na terra, nem corpo governante, vai desaparecer tudo eles. Aí, ele fala assim, mas vocês não pensem que vocês vão ficar abandonados, hein? Vocês, tem irmãos que estão preocupados, que vão ficar abandonados. Não, vocês não vão ficar abandonados, vocês vão ficar na sarjeta, meu. Vocês vão ficar, sabe com o quê? Com um vídeo, de um broadcast de um dia, outro, daqui a um mês, e vocês vão ficar comendo lavagem, que nem vocês estão comendo hoje, mas de vez em quando. Sabe por quê? Porque as leis vão em cima mesmo dessa organização agora. E vai acabar com eles. E é por isso que eles já estão prevendo que eles vão acender para o céu mesmo. Eles vão para o céu, sim. Vocês vão ver que céu que eles vão. Vocês vão ver. Não, mas eles vão levar para a queda, porque a hora que eles chegarem, ali em cima, vai cair tudo para baixo. Ai, ai, ai. Não vai ser fácil não, hein? Não vai ser fácil não, hein? Não vai não. Eita, não, pai. Eu já vi esse vídeo aí, viu, Adélio? Sei que você está falando, eu já vi. Esse vídeo aí do Samuel Herd. Sim? E você jantou hoje ainda? Você conseguiu jantar? Comer? Não, pelo amor de Deus. Só vou repetir uma coisa que ele falou. Ante. Ninguém nos revelou. Não foi o corpo governante. Nem Jesus. Não foi do Senecêner, né? Nem Jesus. Foi ninguém. Foi Jeová que revelou. Olha. Quando eu assisti isso aí, eu fiquei perguntando assim para mim, mas caramba, eles não falaram na sentinela de 2017, que eles não recebem revelação da parte de Deus. Então, como é que esse cara sabe que é Jeová que revelou? Da onde que ele tirou isso? Você vê? Que coisa? Rapaz, os irmãos que estão lá dentro ainda, pitolados, não conseguem usar o raciocínio e ver isso. Imagina isso, Ricardo. O que a gente faz com um trem? Não. Falou claramente. Tem um vídeo, há pouco tempo, daquele outro mais velho lá, que eu até esqueci o nome dele. É. Que ele fala no vídeo dele que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele para aí. Aí ele pega e fala que o... No vídeo ele fala que o escravo fiel não tem o Espírito Santo e pode cometer erro. Ele falou na revista. Aí uns dias depois vem o Samuel aí com esse discurso aí e me fala uma coisa dessa. Então, você vê, rapaz, que coisa? Ah, o que é isso? Como que pode? Olha só. Num pequeno bate-papo que a gente está tendo aqui, nós já deixamos claro várias mentiras deles que só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Eu estava olhando, sabe, o vídeo quando eu comecei, os meus primeiros vídeos que eu fiz lá no canal do Edson Reis, que teve uma irmã que pediu para mim hoje, falou, Adriano, manda para mim, eu não consigo encontrar. Aí eu procurei lá, encontrei, mandei para ela. E eu mesmo estava dando uma olhada. Olha. Rapaz. O que aquela organização estava fazendo comigo e a minha própria família estavam me destruindo. E eu não estava... E eu não sabia, eu não me dava conta. Eles estavam me destruindo. Então, por que eu falo de mim, Ricardo? Porque hoje em dia tem assim de pessoas na mesma situação. Assim. Com certeza. Eu recebo... Hoje eu recebi uma mensagem por WhatsApp de uma pessoa que disse para mim, olha, Adriano, eu já descobri que eu estou numa mentira. Estou sofrendo muito. Eu ainda tenho muitas pessoas lá dentro que eu amo muito e eu não estou preparado para sofrer o ostracismo. Eu estou sofrendo demais. E eu entrei em contato com você porque eu me identifico com o que você contou da tua vida, da tua história e das coisas que você leva no teu canal, né? Mas eu estou sofrendo muito e eu não estou preparado para isso. Se você escutar isso, dá dói o coração, Ricardo. Dá, dá, dá. Você sabe o que eu lembro, Adriano, quando eu vi essas pessoas assim? Eu lembro do... Daquele personagem, o Nicodemos, né? Sim. Que ele era lá da cúpula lá, mas ele queria ser cristão e ele fazia tudo ali que ele podia, né? Isso. Até Jesus ali, com certeza, deve ter olhado para ele com bons olhos, né? Olhou, conversou com ele, ajudou. Depois, quando Jesus morreu, ele esteve lá tomando a frente também para ajudar nas questões do inteiro. Então, assim, é aguardar e ver o que Jesus, né? E o Criador vão fazer por essas pessoas porque é duro. Você sabe quanto é duro, não é, Adriano? Sim, sim. É muito difícil. E você também... Você sabe quanto é duro. É muito duro. Eu vejo as pessoas que entram no canal e também no grupo que a gente tem de WhatsApp, né? As pessoas, o quanto comentam, o quanto sofrem o ostracismo. Porque, parafriamente agora, o momento, você que está nos assistindo e o Ricardo também, né? Parafriamente e analisa. Por uma seita americana de uma ideologia humana que foi vendido como sendo divino. Mas, quando você vai nas origens, você vê que foi humanamente projetado. E com apoio espiritual, sim, mas maligno, já que está metido em coisas satânicas. Por isso, pessoas que têm o teu sangue, até a pessoa que te pariu o teu progenitor, os teus progenitores, aqueles que cresceram com você, deixam de se comunicar e falar contigo por culpa desta máfia. Não tem outra palavra. Se você conta isso, eu, quando contei isso para os meus companheiros de trabalho ou para as pessoas que eu me relaciono que nunca foram e nunca serão agora testemunhas de trabalho, eles não acreditam, eles acham que é um exagero. Porque é normal eles pensarem isso. Isso aqui é coisa de ficção. Sim. Porque onde já se viu uma coisa... O Adriano, o que é praticado por essa organização é semelhante à Inquisição nos tempos passados. A Inquisição moderna esse ostracismo que as testemunhas de Jeová aplicam, que elas infligem às pessoas. E eu queria um dia depois, uma outra ocasião, a gente marcar para a gente fazer uma análise com várias versões da Bíblia sobre aquela questão lá, por exemplo, daquele cidadão que é desassociado. Sim. Quando a gente faz a leitura daquilo ali na Bíblia, você olha lá, em todas as versões da Bíblia, inclusive na dele, está escrito que ele foi repreendido pela maioria. Não foi por todos. Não tem dado ali um anúncio do nome dele. O apóstolo Paulo não identifica o nome dele, só fala, ó, eu fiquei sabendo que ele está acontecendo isso. Isso, né? Você está entendendo? Então, essa organização aí, que se diz a única que segue a Bíblia, a risca, nos mínimos detalhes, não faz nada disso. ostraciza as pessoas, faz as pessoas sofrerem como se fosse uma inquisição agora nos tempos modernos com essa questão de ostracizar e separar as famílias. Você é banido, você é um, a pessoa é um renegado. Ou, aonde já se viu em pleno século XXI, esse tipo de coisa está acontecendo. Você sabe porque eu te falo, Adriano, essa questão, por exemplo, da, do quando eles mexem com os menores. Sim. Adriano, aqui em Portugal é um país que é muito católico, né? É que você acaba tendo contato com muitas pessoas religiosas e padres também. Sim. Eu, eu acabei fazendo um trabalho para um padre. Sim. Rapaz, eu aproveitei para bater um papo com ele. E eu falei abertamente com ele sobre tudo. Sobre a Torre de Vigia, apresentei para ele ali os pontos ali, o padre ficou abismado. Ele falou assim para mim, ô Ricardo, mas o que acontece com essa religião? Que insegurança é que é essa que eles têm? Que vocês, que as testemunhas jogaram os adeptos lá não podem fazer nada? Eles têm medo? Você entende? E quando eu falei para ele abertamente da questão do abuso de menores, da própria igreja dele, católica, Adriano, você precisa ver o comportamento humilde dele. completamente diferente da arrogância. Se você parar para conversar da testemunha de Jeová, se você parar para falar com algum testemunha de Jeová, um ancião sobre isso, ele vai ficar revoltado. Vai falar que é mentira, vai falar que isso é conversa de apóstata, mas não admite que eles têm o problema. então assim, essa lei vai acontecer que você disse aí, rapaz, se isso for aprovado, agora acabou para ser sem Jeová, porque até o anúncio de desassociação agora, dissociação, eles estão tendo que tomar cuidado por causa da lei no Brasil da LGPD e na Europa e nos países do RGPD. E eu estou aplaudindo, eu estou aplaudindo, eu estou aplaudindo porque, eu vou falar uma coisa para você, o cerco está fechando mesmo e está fechando bonito e eles vão falar que é cumprimento de profecia, não, a profecia está se cumprindo mesmo e vai acabar com vocês, e vai acabar com vocês, e vai acabar com eles, porque vocês são Babilônia grande, vocês são a Babilônia grande. Adriano, e essa lei do LGPD e do RGPD está fazendo a torre de vigia cumprir a Bíblia direito, porque em vez de fazer um anúncio e falar o nome da pessoa, eles vão ter que só fazer tipo um discursinho de tomar nota, igual a Pós-São Paulo fez ano passado, olha, eu fiquei sabendo que tem um homem que está fazendo isso, que está cometendo a edutéria com a própria madrasta, você entendeu? então assim, eles vão ter que fazer isso, porque senão vai começar a dar processo. Não, vai começar, não, já começou, já começou, já começou, eles estão tendo que ir nos tribunais, eles estão pagando muitas indenizações por danos morais, porque eles causam muitos danos morais, eles têm deixado, eles têm deixado herdeiros sem nada, porque os pais em idades avançadas ficam mais à mercê da manipulação e muitas vezes vão e doam tudo à base de manobras como eles colocam, eu lembro de um folheto uma vez que saiu, é antigo, um dia eu vou trazer aqui, que explicava como fazer transferências de propriedades, você lembra daquilo, Ricardo? Eu lembro, rapaz, quando saiu isso daí, eu era o secretário, só um minutinho, eu era o secretário na congregação, e eu fiz uma parte explicando isso aí para os irmãos uma vez, esse tipo de coisa eu soubeava sempre para o secretário, rapaz, eu não gosto nem de lembrar disso, porque eu tenho vontade de chorar que a gente foi tão chupadinho desse jeito, isso é, é brincadeira, isso é, a gente, a gente, sem querer, você colaborou para o engano, para a estafa, para o engano, eu subia nas assembleias e nos congressos regionais, eu punha meu coração naqueles discursos, eu fiz o discurso, sabe que discurso fiz eu num congresso regional? Aquele que mudava o entendimento de quem era Gorg de Magog, foi eu, eu fiz aquele discurso, eu tenho esboço aqui até hoje, quando eles diziam que Gorg de Magog era satanás e agora não, era uma coalizão de nações e que não sei que, não sei quanto, e eu fui lá e falei isso e eu me senti orgulhoso de estar levando uma nova luz, rapaz. Quando saiu esse discurso aí, Adriano, eu já estava, já assim, destinado a sair mesmo, né? Sim. E, e, quando aconteceu aquilo ali, a primeira coisa que eu fiz foi procurar pesquisar é saber, né? Como que as religiões, as religiões sempre ensinaram isso. Elas sempre ensinaram que era uma coalizão de nações. As outras religiões, a luz batou primeiro na cristandade, né? É igual o João 5, 28 e 29. Sim. Enquanto a ressurreição, claro, a mesma coisa. A mesma coisa. É que nem, é que nem, é que nem a ilustração que Cristo falou do escravo fiel e discreto, que eles usam aplicando para um grupo de homens que eles querem privilégios, que agora eles assumiram como classe clerical, ou de clero, que eles são como a cristandade que eles chamam, né? Só que, eu vou falar a verdade para você, eles sempre meteram um pau mesmo, uma madeira na igreja católica. A igreja católica era o alvo principal deles. Quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu sou jovem ainda, mas quando eu era mais jovem, né? Quando eu era mais jovem. Antes de eu fazer essas cabelo branco, pintar minha barba de branca, eu era mais jovem. Sabe o que falava lá? Eu pregava, né? E falava que a igreja católica era o inimigo principal do povo de Deus e tal. E eles sentavam a lenha, eles mostravam foto dos padres, dos bispos, nas revistas. Lembra daquilo? E também, abençoando as armas, aquelas coisas todas. Eles sentavam a lenha na igreja católica. Hoje, eles são piores que a igreja católica. Sabe por quê? Porque a igreja católica cometeu muitas atrocidades na inquisição católica e muitas coisas erradas. mas, pelo menos, o líder dele sai e assume e fala, ó, nós fizemos isso mesmo. Desculpa. Teve o Papa que saiu e falou, desculpa, nós fizemos isso mesmo. Perdão. 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 Pelo menos, também, eu não acredito muito nesse perdão, mas, pelo menos, falou. Pelo menos, pelo menos, deu uma cara para a batata ali, né? Agora, vai lá e fala para os deuses deles lá, os 10 lá dos Estados Unidos, que agora é 10, falta um só para o time. Para os 10 lá, eles não assumem nada. Nada. O Geoffrey Jackson, quando se viu deparado com o juiz na Real Comissão Australiana, aí sim, ele ficou com medo. Aí ele falou, não, nós não somos o único canal, seria muito presunçoso falar isso. E ele falou, até esquecer o texto bíblico, não sabia que tinha na Bíblia. Mas o que eles menos fazem é ler a Bíblia, o corpo governante. O corpo governante está mais preocupado em dominar a mente das pessoas. Eu acho que eu já li a Bíblia muito mais vezes do que eles, né, Jardim? Outra coisa, outra coisa, Ricardo, quando perguntou para ele, né, sobre o abuso infantil, ele falou assim, sim, nós temos que reconhecer que em todos os âmbitos da sociedade existe, né, e nós aqui também, também, infelizmente existem esses casos, mas de uma maneira muito, assim, sutil, mas não deixou de assumir o erro das duas testemunhas. Não deixou de assumir. não, isso aí, eles nunca vão deixar, eles nunca vão, rapaz, só que se acontecer alguma coisa que nem essa lei que agora que vai sair aí para mudar isso aí, porque do contrário, eles vão morrer abraçados com isso aí, com essa hipocrisia. Se você vai lá, acho que é números, é de vídeo, né, que tem lá o capítulo 5, depois eu vejo aqui os versículos, fala claramente, quando uma moça é atacada e ela está sozinha, atacada sexualmente, ela não tem que ter duas testemunhas, ela tem que chegar lá e relatar para os anciãos e o Klinger atacou e vai morrer. Vai morrer, acabou. Aí, aquele advogado da corte australiana me falou desse relato que o D. Alfred Jackson falou que ele não sabia que tinha isso na Bíblia. Eu não conhecia, eu vi, eu vi isso. Quem assiste, quem assistir a real corte australiana e não despertar, sabe o que é? É que o Tico e o Teco estão em coma, um está em coma, o outro morreu. Não tem ressurreição também não. Não tem ressurreição desse jeito. Então não se comunica e por isso não entende as provas tão evidentes de que está numa mentira. Agora, Cristo tem que tocar também o coração da pessoa porque tem pessoas que estão lá e são sinceras, viu? Tem pessoas que estão lá e são sinceras e estão acreditando e estão saindo com esses carrinhos por aí que não para nem ninguém para ver os carrinhos. Ninguém. É, Adriano, felizmente tem aquela questão, por exemplo, a gente parar para analisar o apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos lá e achava que estava fazendo o correto, que ele matava, autorizava a matança dos cristãos e fazia com tudo e achando que estava fazendo aquilo que é correto. Então tem muita gente boa lá dentro, mas muita gente boa, meus amigos, parentes que outras pessoas têm que são gente boa, mas estão lá enganados. Então a gente tem que ter pena dessas pessoas, tentar ir aos poucos ajudando elas. Isso, né? E esse canal seu, esse canal seu aqui está sendo uma bomba. Eles não imaginavam que ia fazer isso, Adriano. Olha, uma coisa eu vou falar. A bomba, a bomba está sendo a própria voz de cada um que entra aqui e que explica o sofrimento que tem vivido aí dentro. É Cristo que está guiando os assuntos, não desse canal, de todos os canais que levam os ativistas do mundo a expor as mentiras. Olha quanta coisa a gente já falou aqui hoje desta organização. Eu tinha falado também, antes de você entrar, que eu vou trazer uma reportagem aqui que mostra um especialista de economia dos Estados Unidos que é conhecedor da elite mundial. E ele diz que a Watchtower está metida na elite mundial totalmente. Tanto é que eles são bancados pelas famílias mais ricas do mundo, entre elas a família Rockefeller. E eles têm um apoio econômico fortíssimo do banco JP Morgan que dá para eles talões de cheque para que eles possam pôr o valor que quiserem, que vai ser coberto. Por que isso? Porque eles têm um patrimônio tão gigantesco que eles fazem parte da elite mundial, dessa nova ordem mundial. Por isso que essa expressão era tão usada pelas testemunhas geográficas. Exato. Exato. E já está indo para essa nova ordem mundial. Só que é uma nova ordem mundial ao sistema humano, né? E o Adriano, aquela agenda 2030, até essas mudanças que estão ocorrendo a nível, tanto dogmas aí, esse ajuste da coalizão de nações que você fez no discurso, o ajuste de João 5, 28 e 29, para ficar igual a cristandade sempre ensinou. Isso aí, meu amigo, é tudo para lá no futuro virar o mesmo balaio de gato. A geração sobreposta. A geração sobreposta vai estar sempre se sobrepondo. Sim, isso aí. Para que a empresa continue funcionando. O Adriano, você falou isso aí, eu lembrei de quando saiu essa questão aí, isso aí, eles acham que não, mas tem muitos irmãos antigos que não se conformaram. eu lembro de um irmão que ele chegou para mim, mas agora é sobreposta, aí depois vai morrer todo mundo e ele vai ser mais gay. Ele ficou bravo, ele ficou bravo, e assim, o irmão antigo, mas antigo, antigo, antigo de décadas, deve ter uns 40, 50 anos lá dentro. Isso. Por isso, Ricardo, olha, meu irmão, nós temos que estar muito agradecidos, sabe do quê? De que Cristo tirou nós desse lixo, dessa mundia? Com certeza. Sabe? Com toda certeza. Porque, porque, olha, eu tenho trazido aqui testemunhos e mais testemunhos de pessoas que têm sofrido muito, né? Eu vou tirar você um minutinho aqui, um minutinho. Sim, sim, sim. Porque eu quero entrar aqui, quero continuar com a tua participação, por favor, com a tua voz, pelo menos, porque eu quero entrar aqui, eu quero entrar aqui, no, deixa eu ver aqui se eu posso fazer isso, deixa eu ver se eu posso, se me deixa, se não eu volto te ligar, mas eu acho que eu posso. Um momentinho, hein? Que eu quero entrar aqui, num, pera um momento, eu quero entrar aqui, num comentário, que eu quero a tua opinião sobre isso, tá bem? Tá bem, mamãe. e diz o seguinte aqui, deixa eu ver se eu acho esse comentário, né? Deixa eu ver se eu acho esse comentário. Diz aqui, ó, Ian Curtiz diz assim, olha o que disse o Ian Curtiz, ele disse assim, o vídeo de ontem, hein? Ele disse assim, Bom dia, querido irmão Adriano. Um tema interessante que venho pensando bastante é o ciúme dentro dos corpos de anciãos contra irmãos amorosos, que se preocupam em ser pastores. Uma coisa que tenho notado é que aquele que mostra muito amor ou fala muito de Jesus tem o prazo de validade nessa seita. Nos congressos e assembleias sempre tem aquele ancião mais asqueroso, bitolado e farisaico como discursante. Os anciãos humildes, amorosos, gentis, que seguem o modelo de Cristo são sempre excluídos, esquecidos e colocados para debaixo do tapete ou perseguidos por ciúme até que se dobrem. Assim como os líderes religiosos sentiram o ciúme de Jesus a ponto de querer matá-lo. É por isso que vemos tantos ex-anciãos amorosos como você, Edson Reis, Paulo Saga, Alexandre Nascimento e Osmanito Torres, todos perseguidos por anciãos farisaicos e canalhas. Todos que ousaram em mostrar amor ou falar de Cristo dentro dessa seita foram perseguidos e apedrejados pelos invejosos. Já os anciãos que criam regras para tudo são os que mais conseguem posições de destaque. Eu coloco também aqui entre eu, Paulo Saga e outros, Ricardo Cândido. Já os anciãos que criam regras para tudo são os que mais conseguem posições de destaque. o que você acha desse comentário do Ian Cortes? Rapaz, isso aí é uma sinopse de um livro porque, vou te falar, ele descreveu perfeitamente o Adriano e é assim mesmo e é assim mesmo. Eu presenciei enquanto ancião muita intriga, muita briguinha. rapaz, segundo uma ocasião uma vez que teve um irmão que ele tomava conta, ajudava um outro ancião a tomar conta da escola do Ministério Teocrático na época. E esse irmão que dirigia a escola era muito limitado. Para ser um irmão que ensina alguém, ser orador, ele era assim, muito limitado. aí esse outro engenharo ministerial foi designado ancião e continuou com o ancião ajudando um outro que era limitado. Uma vez ele ficou tão bravo com essa situação que acabando uma reunião do corpo de ancião ele começou a brigar com o coordenador na frente da congregação e gritava assim eu quero ter um privilégio de ancião. Eu quero ter privilégio de ancião. Sabe, é uma das coisas que você vê e aqueles irmãos que são amorosos, que é bondoso, que realmente quer cuidar das ovelhas ali, não pode ser assim. Se você for assim você vai ser perseguido, vai ser descartado e quando a gente é assim a gente tem a coragem de afrontar quem está fazendo aquilo que não deve. Porque, por exemplo, eu batia de frente. Eu chegava e mostravava mas você não está seguindo nem o que está na Bíblia e nem o que o escravo está te falando para você fazer. E aí? Aí, rapaz, o bicho pegava. Claro. Ninguém quer escutar isso lá, né? Não, mas é claro que não. Claro que não. Eu, assim, eu sempre fui um senhor ministerial que eu não era um senhor ministerial padrão. Eu sempre fui daquele que ajudava mesmo quando era ministerial. Tanto é que eu tinha, quando eu fui designado a primeira vez eu tinha 20 anos eu fazia discurso duas, três vezes por mês. Eu fazia o discurso do arranjo da congregação e era convidado por outras. Eu não estou falando isso para me vangloriar mas para mostrar o nível de chupa de disse que eu era. Mas eu era amoroso com os irmãos eu gostava eu ficava com os irmãos idosos eu apoiava eles. Rapaz, mas vou te falar para você. quando você faz esse tipo de coisa você começa a colocar em evidência aqueles que não fazem nada. Isso. Isso aconteceu comigo? Isso aconteceu comigo? Aí começa aí começa as intrigas as brigas a perseguição a perseguição Isso aconteceu comigo? Eu estava ainda fanático na penúltima congregação que eu vim para ajudar a formar uma congregação portuguesa. Eu nunca vi na minha vida anciãos mais mafiosos que aqueles da penúltima congregação espanhola da cidade de Castelho. Eram mafiosos. E como eu cheguei e eu fazia visita de pastoreio e eu usava o coração porque eu acreditava de verdade naquilo. Eu também, Adriano. Eles ficaram com tantos ciúmes tantos ciúmes que eles fizeram de tudo para me prejudicar. De tudo! E ainda numa reunião de anciãos o superintendente ainda caiu na bobeira de falar assim para eles. Temos que elogiar a atitude deste irmão. Este irmão está fazendo as coisas corretamente na frente deles. Aí que acendeu mesmo o ciúme e a inveja. Não, não. Aí quando acontece isso Aí acendeu a inveja mesmo o ciúme. Isso já aconteceu comigo. Quando acontece isso acabou. Vou ter certeza dali um pouquinho se você continuar lá você não vai ter mais privilégio nenhum. Porque os outros vão fazer o gato e o sapato para te prosseguir e te tirar da posição. Isso é. Mas ainda bem, viu? Hoje eu tenho que agradecer aquele bando de sem vergonha dessa congregação. Eu tenho que agradecer esse bando de safado sem vergonha hipócrita descendência de víboras que vocês são. Vocês são lixo para mim hoje. Vocês são lixo. Vocês merecem estar aí bando de sem vergonhas aqueles que estavam comigo naquela época. Por quê? Porque graças a vocês eu consegui despertar e descobrir que isso daí é um lixo e que vocês fazem parte do lixo. E o superintendente que foi corrupto também corrupto é outro. é outro. Então LH ele mesmo ele mesmo deixa ele lá deixa ele lá chupando o dedo deixa ele lá chupando o dedo e enganando os outros só que Cristo está anotando tudo e vai passar fatura vai passar fatura se eu que sou humano não esqueço de vocês e ainda eu quero encontrar um e outro para me conversar um e outro ainda eu vou encontrar para conversar um tal de FR também que ele pensa que eu esqueci dele eu ainda antes de ir da Espanha eu vou te ver frente a frente e nós vamos bater um papo muito legal e não tem problema só que deixa passar o tempo eu sou paciente Ricardo você nem imagina quando eu sou paciente eu sou paciente a não ser que eu morra antes mas eu sou paciente eu espero e agora eu estou com Cristo e tenho o Espírito Santo eu tenho paciência eu tenho uma força além do normal então só que tem gente que precisa escutar na cara o que o que eles são que nem Jesus Jesus ele olhou para os fariseus e chamou eles do que eles eram ele não foi falando ele não foi falar para os outros ele foi direto falou na cara deles vocês são isso isso e isso na cara deles isso é o Adriano e eles não gostam de gente assim o que eles menos gostam é de quem tem coragem de fazer isso aí isso é isso é e olha eu estou falando aqui eu não tenho medo de nenhum deles de nenhum mas zero zero total para mim vocês são no mundo religioso escória vocês são a escória do mundo religioso eu tenho vergonha de um dia ter me identificado com esta seita diabólica tenho vergonha de um dia ter me identificado infelizmente eu nasci numa família dentro desta imundície meus pais são bons pais e amorosos mas também foram enganados e acreditavam que estava numa velha por isso transmitiram para os filhos aquilo que eles achavam ser o melhor só tinha bondade no coração tinham bondade no coração mas estão enganados foram vítimas também são vítimas que fizeram outras vítimas e assim é mas ó Ricardo eu fiquei muito feliz hoje da gente ter aqui esse bate papo olha parece que não mas já faz uma hora que nós estamos aqui batendo papo eu um pouco mais né porque eu entrei antes na verdade você já já dava antes né você gostaria de mandar algum recado de ânimo para esse pessoal eu ia ler mensagens mais mas não vai dar tempo mas vou ter que deixar para amanhã então Ricardo você gostaria de deixar alguma mensagem algum recado para o pessoal para aqueles que estão despertando primeiramente né agradecer mais uma vez aí Adriano pela oportunidade que está aqui com você novamente agradecer o pessoal aí por estar sempre atento aí ao canal apoiando o Adriano todos os outros dissidentes também continuar nessa nesse mesmo caminho que nós vamos chegar lá nós vamos talvez ver essa torre do chão então a gente tem que manter a nossa firmeza e ousar de carinho de amor com as demais pessoas que a gente conhece independente da religião delas ser um amigo demonstrar apoio seguir realmente o exemplo de Cristo e ter um cuidado especial com aqueles que a gente ama e que estão presos lá dentro ainda eles vão acordar eles vão acordar na hora certa não vamos nos desesperar eu estou falando isso porque a gente tem bastante gente no grupo que está passando por problemas Adriano com isso não vamos nos desesperar porque quando a gente fica desesperado a gente não raciocina direito é levado a cometer até coisas depois das quais a gente vai se arrepender maiormente então vamos manter a fé a confiança em Cristo no Pai Celestial que no momento devido ele vai abençoar e ajudar cada um de nós amém um abraço abraço a todos vocês amém meu irmão amém assim é é o que desejamos todos todos aqueles que temos bom coração e quando o Ricardo diz que talvez vejamos a queda da torre não é desejar mal não o que ele está dizendo sabe o que é libertação de muitos que tem um coração bom e sincero se essa torre realmente acaba deixará de escravizar e enganar futuras vítimas futuras pessoas que tem bom coração apesar que ultimamente eles não tem feito discípulo mais de ninguém não porque eles não tem feito mais nada porque ninguém mais acredita nessa lorota deles a internet está chegando em todo lugar e as mentiras estão ficando cada vez mais expostas assim que a mamata acabou a mamata acabou viu e você que estuda a Bíblia com eles ó fica com a mensagem de hoje hein estão te dando jatubá pra comer viu depois vai ser difícil engolir sair fora desse trem um beijo pra todos de Marília minha cidade querida do meu coração um beijo pra todos um beijo pra Gilberto, Damiano e Laura falei com eles hoje pra uma videoconferência tô muito feliz pela notícia que vocês me deram um beijo no coração de vocês amo vocês como minha família Gledson meu irmão mais novo artista nato um beijo no teu coração querido amo vocês do fundo do meu coração amo mesmo vocês vocês são família pra mim amo a todos aqueles que tem um coração que luta pelo correto pelo justo que não se deixam corromper pela mentira e pelo medo de ficar sem família não é normal tem medo é normal é normal é humano mas ó falar uma coisa pra vocês vale a pena sofrer por Cristo vale a pena você depois deita e tem uma consciência tranquila e você sente como o tempo orgulho de você de falar assim eu fui suficientemente honesto comigo mesmo com a minha consciência e leal a Deus e a Cristo de não me deixar ser pressionado pela poder de grupo pela mentira do poder de grupo não façam isso me mandaram um vídeo esses dias que eu gostei demais qualquer dia eu vou mostrar aqui aonde uma professora você deve ter visto uma professora que eu pus no grupo me parece uma professora entra numa classe assim com alunos já de uma certa idade né já ali de 16 17 anos 20 anos mais ou menos uma universidade e a professora mostra uma carpeta uma pasta verde e sempre tem um que chega tarde então ela falou hoje nós vamos fazer aqui vamos demonstrar como o cérebro humano a debilidade do cérebro humano na hora de baixo colocado baixo pressão de grupo né vocês vão observar de seguir a maioria de seguir a maioria então ela mostra a carpeta a pasta e diz pra todo mundo que cor que é todo mundo é verde né a pasta é verde tá vendo é verde mas vamos combinar uma coisa quando chegar um aluno aqui atrasado que ele não sabe que nós combinamos isso eu vou perguntar pra vocês pra cada um de vocês vocês vão falar que é vermelha a pasta verde vocês vão falar que é vermelha tá bom combinado e depois que ela terminando de explicar chega né um atrasado e senta aí ela diz olha tô explicando aqui sobre né capacidade humana de identificar as coisas a rapidez do cérebro não sei o que ela contou a história lá não lembro qual aí ela pega a pasta ela pega a pasta e diz assim você é fulano aí que cor que é a pasta né e a menina diz é vermelha só que é verde né na verdade aí aquele que chegou atrasado olha assim fica com a cara estranhada ela falou ui ela falou que é vermelha é verde e você que veio aqui ela é uma pasta vermelha o outro fica assustado de novo e ele vai perguntando pra vários né e aquele que chegou atrasado que não sabia de nada vai ficando encolhido assim assustado ui será que é eu que tô ficando louco exatamente aí enquanto ela vai perguntando chega nele ela pergunta e você que que veio aqui ele olhou assim pros lados e falou uma pasta vermelha aí ela diz vê essa pasta é verde por que você falou vermelha ah porque todos falaram vermelha isso é o que faz isso é o que faz as testemunhas de Jeová com muitos que já sabem já sabem que é uma mentira isso aí que já sabem que a pasta é verde mas continua falando que ela é vermelha sabe por quê pra não perder o apoio da maioria e do grupo e não perder o seu clube social sabe como chama isso falta de caráter falta de personalidade então então aqueles que defendem sabendo que é mentira eu tô falando dos que defendem Ricardo eu tô falando daqueles que estão dando um tempo pra sair porque tem gente que tá dando um tempo só pra sair pra evitar um ostracismo imediato e isso é louvável tem pessoas tem pessoas que somente tão dando um tempo esses não entendam o que eu tô dizendo eu tô dizendo daqueles que sabe da mentira mas continua defendendo e quer continuar ali falando pra manter o clube social é desses que eu tô falando entendeu com certeza sim isso aí é claro Adriano também e lá tem muitos assim que não quer largar sabe por quê porque saiu dali de dentro daquele selinho deles ali daquele curralzinho às vezes o cidadão não é nada lá fora não é nada no mundo por assim dizer e ali às vezes tem um carguinho ele manda alguma coisa e fora dali do cerco da torre ele é um zero à esquerda aí ali ele fala não agora sim tô com esse assunto eu vou ter que contar um negócio que eu lembrei aqui pode contar esses dias aí teve uma pessoa que entrou em contato comigo pela minha rede social do LinkedIn sim eu nunca tinha visto ele né conheceu lá porque deve ter alguma coisa do meu cadastro lá quem fala que vai essa mãe de jovem aí começa a conversar com ele aqui cumprimentou tal 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 ó eu sou ancião ó que beleza eu procuro só grande né vou botar de falar isso pra ele que é só e daí e eu aí eu já tenho a conversa já nem foi mais adiante eu 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 quando eu 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 como ele tem como ele tem essa oportunidade de ser alguma coisa ele não quer largar aí prefere ficar lá aí enganado não prefere se ficar fazendo de enganado pra manter esse suposto poder que ele tem sim e não e outra e e as mulheres lá de dentro gostam mais dos privilégios do que os homens elas são loucas quando é casada com um ancião elas entram até diferente elas acham que elas são alguma coisa e aí é a primeira dama aí a hora que o marido perde o privilégio acontece perde os privilégios ou fala não quero mais esse lixo aí porque descobre a verdade aí acaba até o casamento acaba tudo por isso por gente desse tipo melhor que a gente tá longe disso aí Ricardo melhor coisa com certeza assim que ó a todos vocês sofredores da fé vencedores também sobreviventes da Watchtower minha nova família nossa nova família sintam-se queridos e amados por nós porque nós nos sentimos amados e queridos por vocês amanhã eu vou falar um pouquinho sobre essa nova luz aí do corpo governante nesse broadcasting mas também vou ler nas mensagens de vocês tá bom eu sei que os presentes já estão de caminho pro pessoal que foi sorteado já está de caminho quando vocês receberem tem que me mandar pelo Whatsapp aí a comprovação de que receberam e quero deixar aqui um grande abraço eu vejo a transformação da minha vida desde o primeiro vídeo que eu vi hoje até agora e foi por Deus e Cristo e por vocês obrigado por vocês existirem na minha vida J. Vem Boava João Igor e Vitor João família bonita Vitor e Igor e também a esposa dele um beijo no coração de vocês gente da melhor qualidade meu amigo João J. Vem Boava que faz os emojis das coisas que eu falo tem que pôr o J. Tubai agora um beijo no coração de vocês sintam-se queridos e amados por nós e lembrem-se sempre que defender o correto e atuar com amor é sempre o melhor caminho nunca você se arrependerá de fazer isso já o contrário pode te trazer consequências duras eu tenho recebido muitas bênçãos ultimamente não posso revelar mas pessoas que eu amo muito tem despertado então eu quero dizer que Cristo é maior maior do que o nosso coração e Deus também assim que força fé e confiança que as coisas podem se girar de um dia para o outro e as coisas que pareciam muito negras podem se tornar um pouco mais claras e aí trazer um pouquinho mais de esperança para a nossa vida Cristo está conosco recebam o nosso abraço e como eu sempre digo recebam do mais profundo do meu ser um beijinho no teu coração e até amanhã no próximo vídeo tchau 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 pessoal tchau 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 tchau